Deus falou comigo, volta para o Brasil. Só tem um problema nisso que ele falou. Eu estava vivendo a melhor época da minha vida até então, tinha acabado de comprar e mobiliar a casa dos meus sonhos, que era uma coisa que eu e Janine, a gente estava lutando há muitos anos. Meus filhos estavam numa escola excelente, os quatro felizes demais. Como é que diferencia, Brunê? Como é que eu sei que é Deus falando comigo e não minha própria cabeça? Tem várias formas. A primeira, que é o maior filtro que existe, é a Bíblia. Deus nunca vai falar algo que já não esteja escrito. Por exemplo, o tempo todo a Bíblia está defendendo você proteger a tua casa e a tua família. Então, se vem uma voz falando assim, Joel, deixa a tua casa, tenta uma coisa nova ali. Você fala, será que é Deus falando comigo? Não tem como. Ele não pode ir contra a sua própria palavra, diz a Bíblia. Cara, só isso já... Entendeu? Só isso aqui já é suficiente. Então, se você quer realmente escutar a voz de Deus... Vai lá no fundamento. É aqui, exatamente. Não escuta a religião, não escuta o líder espiritual. Primeiro é o fundamento. Depois você escuta quem você quiser. Tá bom. Se você não conhecer o fundamento que está escrito... Não muda. Não muda. Nunca mudou. Nunca mudou. Em dois mil anos, está dando certo há dois mil anos. Está dando certo. Funciona. O que os outros falarem, você mede pelo que está escrito. Agora, se você não conhecer o que está escrito, qualquer um não consegue te enganar pelo que fala. Em nome de Deus. Em nome de Deus as pessoas te enganam, porque você não conhece o que está escrito. Incrível. Então, primeiro é isso. Segundo, Deus sempre quando fala, confirma. Calma. Vamos lá. Espera aí. Para nunca ser coisa da sua cabeça... Exato. É isso aí que eu quero saber. Para nunca ser coisa da sua cabeça, toda vez que Deus fala, Ele confirma. Vou dar um exemplo aqui da minha vida recente. Em 2020, eu morava nos Estados Unidos ainda. Morava em Orlando. Eu estava num momento de oração e escutei uma voz na minha cabeça. Que eu entendi que era Deus. Porque você... É muito importante você saber que você só reconhece a voz que escuta todo dia. Você reconhece a voz da sua esposa na hora. Tem dez pessoas falando. Se ela falar Joel, você sabe que ela... Porque você escuta todo dia. Então, tem gente que nunca para para orar. Nunca para para escutar a voz de Deus. É que no problema, Deus não falou comigo. Não, Ele falou. Deus não para de falar. É você que nunca escuta, porque você não reconhece a voz. Olha, a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que existem muitas vozes no mundo. E nenhuma delas é sem sentido. Existe a voz do medo, a voz da angústia, a voz da ansiedade. Você está escutando milhares de vozes todo dia, cara. Você reconhece a voz que escuta mais. Só que quando você escuta a voz do medo, a voz da incerteza, a voz da dúvida, a voz do não sei o quê. E a voz de Deus está ali no meio, você não consegue entender que é a voz de Deus. Então, a voz que você escuta mais, você acaba reconhecendo. E eu estava nesse momento de oração. E eu escutei. O que a gente chama de a voz de Deus. Deus falou comigo. Volta para o Brasil. Só tem um problema nisso que Ele falou. Eu estava vivendo a melhor época da minha vida até então. Tinha acabado de comprar e mobiliar a casa dos meus sonhos. Que era uma coisa que eu e o Janine, a gente estava lutando há muitos anos. Meus filhos estavam numa escola excelente. Os quatro, felizes demais. Você imagina que eu buscava meus filhos de dois e meia na escola. Três horas a gente estava em um parque da Disney até a hora dos fogos. Todo dia. Porque a gente morava ali. Da minha casa para o Magic Kingdom eram 12 minutos. Do lado. Do lado. A gente saia e pegava na escola. Então, assim, era uma vida dos sonhos que a gente estava vivendo. E aí eu escuto a voz de Deus falando. Arruma tudo. E volta para o Brasil já. Beleza. Eu escutei a voz de Deus. Eu sabia que era. E aí tem outra coisa. Por isso que é importante você conhecer a Bíblia. A Bíblia nunca vai deixar você tomar uma decisão em julgo desigual. E a Bíblia diz que quando os dois concordam, há poder na oração. Então eu sei que se Deus falou comigo, minha esposa tinha que concordar. Outro sinal é importante. Porque senão a gente está em discordância. Em discordância a oração não funciona. Está escrito também. Então eu cheguei para a Janine e falei assim, Janine, eu escutei Deus. E por mais estranho que pareça, ele mandou a gente voltar para o Brasil. Ela falou assim, Tiago, é muito estranho mesmo. Porque a gente está feliz demais aqui. Está tudo bem. Vamos voltar para o Brasil fazer o quê? Mas ela falou uma coisa. Como a gente evoluiu espiritualmente juntos. Isso é muito importante para o casal evoluir espiritualmente juntos. Para os dois estarem no mesmo nível de consciência espiritual. Ela falou assim, se é de Deus, se realmente essa era a voz de Deus, amanhã nós vamos ter um sinal. E aí tudo bem. No outro dia, eu falei para ela assim, Janine, entra num site. Vê se encontra a passagem aérea. Só que nessa época estava em lockdown nos Estados Unidos. Estava tudo fechado. Era o auge da pandemia. Era o início, ninguém sabia o que era ainda direito. E ela entrou e falou assim, Tiago, não tem mais nenhum voo. Não existe mais voo de Orlando para o Brasil. Está tudo cancelado, o aeroporto está fechado, não sai nada. Beleza. Eu falei assim, então como é que Deus mandou a gente ir embora se não tem voo? Ok. Beleza. Passa uma hora, eu recebo uma ligação de uma senhora que a gente conheceu um ano antes em Jerusalém, numa viagem nossa de Israel. Todo ano eu vou para Israel com um grupo. Essa senhora, no túmulo de Cristo, a gente se conheceu. Ela me deu o telefone dela, eu dei o meu telefone para ela. A gente se trocou, uma senhora cristã de oração, aquelas senhorinhas de oração. Essa senhora me ligou, não foi de nada. E ela falou assim, eu posso orar por você? Eu falei, pode. Orou. Do nada, sem saber nada do que a gente estava passando, ou seja, não conhecia aquela senhora, a gente se trocou o telefone uma vez em Jerusalém. Ela falou para mim assim, ó. E Deus está te pedindo para você arrumar as malas hoje e mudar de país. Você sabe em que país está, eu não sei, e sabe para onde tem que ir. Ele já te falou, mas é hoje. Aí a Janine estava no vivo a voz, a Janine me olhou e falou assim, caramba, é o sinal. Quando a gente desligou... É muito aleatório isso. Totalmente. Quando a gente desligou, chegou um e-mail para mim da Azul. Last flight. Último voo de Orlando para Campinas. Ia sair naquele dia, um último voo. Para você ter uma ideia, a gente emitiu a família toda nos próximos 10 minutos. E foi, eu não lembro o preço, mas foi assim, preço de banana. Qualquer pessoa estava querendo embarcar para... Era o último voo. Já tinha decretado o fechamento do aeroporto de Orlando. Por algum motivo, deixaram sair o último voo da Azul. A gente pegou esse voo. E... E a gente veio para o Brasil com uma mala cada um. Aleatório, sem saber. Totalmente aleatório. Chegamos aqui, não tinha hotel para ir. Estava em lockdown, Brasil também. Estive para casa de um amigo. Ficou quatro dias dentro de um quartinho com quatro filhos. E aí eu ficava assim, Deus, o que está acontecendo? Eu achei que minha vida estava resolvida. Do nada, estou com o meu mundo de cabeça para baixo. Cara, naquela semana minha vida começou a mudar tudo assim. Para melhor. Comecei a entender o que realmente eu tinha que fazer. Começaram a abrir portas para mim que nunca... Foi a primeira vez que eu fui em rede nacional. Eu cheguei tipo numa terça. Eu lembro. Foi numa terça nacional? Você foi nos programas de TV? Na quarta eu recebi uma ligação pela primeira vez. Você quer entrar em rede nacional amanhã? Duas horas de entrevista? Comecei. Pum, fui numa, comecei em outra, comecei em um monte. Eu lembro. Então começou uma série de coisas acontecendo na minha vida. Minhas redes sociais começaram a crescer e tudo. Ou seja, hoje eu entendo que Deus me deixou um tempo em Orlando descansando mentalmente. Foi lá que eu escrevi o livro Especial entre Pessoas, que é o nosso livro mais vendido até hoje. Porque eu estava descansado. E quando entrou a pandemia eu trabalhei tanto, cara. Cheguei aqui e convencei o Café com Destino, que hoje ajuda muita gente, todos os dias de manhã. Tudo eu comecei aqui quando eu voltei, dos Estados Unidos. Bruno é cast. Comecei tudo aqui. E eu estava com muita força para trabalhar. Então eu gravava de manhã, tarde, noite, madrugada, fazia live. Porque eu fiquei quase dois anos, um ano e oito meses morando nos Estados Unidos descansado. Então Deus sabe o futuro, a gente não. Para reconhecer a voz dele, você precisa filtrar pela palavra, estar em concordância com a sua esposa, com o seu cônjuge e pedir um sinal. Sempre quando ele fala, para ter certeza que não é coisa da sua cabeça, ele te dá um sinal. Assim, você fala assim, pô, não é possível. Eu falei que ia falar comigo 24 horas, em 24 horas falou, tem alguma coisa. E aí Legenda Adriana Zanotto